Música Hoje nós somos 28 associados e estamos oferecendo aqui no Hotel Maxud O Café da Manhã para homenagear o Mário Sérgio, novo presidente do Sincor Desejar a ele muito sucesso nessa tarefa que ele tem a partir de agora E a ideia é essa, é confraternização, homenagear, determinar trabalhos em conjunto Que nós poderíamos fazer junto com o Sincor, essa que é a ideia do Café da Manhã A Consegue hoje, agrega um grande número de corretores de seguros Que temos certeza que fazem um belo trabalho, principalmente para o corretor novo Esse corretor que está chegando, esse corretor que está tendo dificuldade ainda Para ter um acesso direto para a seguradora Então essa confraternização de hoje que a Consegue está nos proporcionando A diretoria do Sincor, eu vejo isso com muito bons olhos Fico contente de estar aqui com eles Conhecendo pessoas novas que ainda tinham um desconhecimento de alguns deles Mas a gente nota também velhos companheiros, velhos colegas E eu acho que essa integração da Consegue com o Sincor Ela vai ser muito bacana, muito boa e produtiva E com certeza daqui vamos tirar novos frutos, novos caminhos para o Sincor E também para a Consegue, é lógico Estou muito feliz, é um momento muito importante para a nossa diretoria Essa junção de forças do mercado de São Paulo Tudo isso para a gente poder engrandecer o mercado Engrandecer o corretor de seguro, que é o nosso objetivo final Principalmente do Mário Sérgio Soiquita, sua diretoria executiva Para nós é uma grande honra Acho que essa iniciativa da Consegue hoje, com relação a esse café da manhã Com a nova diretoria do Sincor Eu reputo da maior importância Porque isso fortalece o nosso relacionamento Acho que o mercado tem que se relacionar cada vez mais Esse relacionamento de amizade, de ética, de profissionalismo Eu acho isso de uma importância vital Estamos aqui satisfeitos Todos os eventos promovidos pelas entidades do mercado Merecem destaque, merecem a nossa consideração Não é que nós estamos prestigiando, não Nós somos prestigiados pelas entidades quando somos convidados a participar Portanto, está de parabéns a Consegue Parabéns à diretoria do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo E parabéns para todos os presidentes das entidades que imperam, digamos assim, no mercado de seguros Principalmente no Estado de São Paulo Esse nosso trabalho junto à coletividade, ao mercado de seguros, aos corretores de seguros Nos deixa muito felizes, principalmente quando você vê as assessorias através da Consegue Fazer uma homenagem a uma diretoria que está trabalhando e muito Sempre preocupada em melhorar o mercado de seguros como um todo Especialmente nossa categoria, corretor de seguros Agora, o Sincor tem uma diretoria já há muito tempo Essa diretoria vem se repetindo com algumas mudanças Graças a Deus, agora estamos no comando do Mário Sérgio Que o Mário tem se esforçado o máximo, o máximo, o máximo Para trazer o melhor para o mercado de seguros Claro, sua excelência, o consumidor, é o nosso principal foco E com essa cobertura que temos da imprensa, com o CQCS Nos ajuda no detalhe E o detalhe é que faz a diferença no nosso mercado de seguros Eu conto com o apoio de todo o mercado de seguros E estou apoiando no que precisar e no que for necessário A imprensa ajuda muito quando fala e fala do mercado de seguros Como o mercado de seguros é seguro Nós temos tranquilidade para ter toda a transparência do mundo Legenda Adriana Zanotto